Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje venho aqui apresentar o nosso projeto de iniciação científica, o uso de anticoncepcionais em mulheres entre 18 a 40 anos e a relação com risco de trombose. Projeto este escrito por mim, Ana Beatriz Souza Brito, pela Mainara Ferreira da Silva e pelo professor orientador e doutor Danilo Avelar Sampaio Ferreira. Ao decorrer dos anos, as mulheres passaram a ter a maior notoriedade na sociedade política, social e econômica. Com o advento do desenvolvimento da farmacologia, a população feminina ganhou autonomia sobre a sua escolha reprodutiva. Com o avanço da sociedade moderna, a farmacologia se aprimorou ao ponto de criar o primeiro anticoncepcional, fármaco este, que tem como intuito inviabilizar o processo de ovulação feminina, assim impossibilitando o processo de gestação, sendo utilizado em diversos tratamentos do distúrbio do aparelho reprodutor feminino. Contudo, o fármaco em questão apresenta uma alta carga hormonal em sua composição farmacológica, o que leva à presença de diversos efeitos colaterais indesejados, tais como cefaleia, desmenorreia, o aumento do fluxo menstrual, a diminuição do libido e, por fim, efeitos com maior risco, assim como a trombose venosa profunda e o acidente vascular cerebral. A trombose venosa profunda é um dos efeitos adversos muito presentes em pacientes que utilizam o anticoncepcional por via oral, devido às alterações na cascata de coagulação, intensificando o risco do aparecimento na formação de um trombo. Diante do exposto, o trabalho identifica o risco de trombose em mulheres em idade reprodutiva entre 18 a 40 anos de idade que realizam o uso do fármaco anticoncepcional por tempo prolongado e correlacionando com o risco de ocorrência do trombose venosa profunda. A pesquisa constitui-se em um estudo epidemiológico, observacional, transversal, retrospectivo, de caráter quantitativo e qualitativo, obtendo suas informações através da distribuição de um questionário semi-estruturado aplicado à população feminina em idade entre 18 a 40 anos de idade. Assim, selecionando as pessoas que estão dentro dos critérios de inclusão propostos pelo estudo. O estudo analisou 90 questionários nos quais foram identificados que o uso primordial do fármaco tem o intuito de prevenir a gestação. O anticoncepcional mais utilizado entre as participantes foi o anticoncepcional oral. As respondentes relataram existir a necessidade de um acompanhamento contínuo com a equipe de saúde e a utilização do fármaco e ter conhecimento sobre os efeitos adversos ocasionados pelo fármaco. Todavia, a trombose venosa profunda não foi descrita como um efeito colateral vivenciado pelas participantes. Entretanto, cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada com uma pequena parcela da população feminina brasileira. Mediante o que foi pesquisado, o estudo se mostra relevante ao ressaltar a real importância do fármaco, pontuando os possíveis efeitos colaterais e alertando a população feminina sobre as possíveis intercorrências do uso de forma contínua e sem a orientação de um profissional de saúde qualificado, incentivando assim o ensino a respeito dos contraceptivos e o uso de forma responsável para evitar possíveis intercorrências de caráter crítico.